Olá pessoal, tudo bem? Gravei o vídeo com vocês desse modelinho, olha que lindo Gente, o pessoal tá me perguntando onde que eu compro essa miçanga super duro, eu tenho pra venda, tá? Essa duradinha que eu tenho pra venda, ó, eu fiz esse lado, já tem vídeo desse lado com vocês E agora eu vou fazer esse aqui, ó, tá? Vou fazer, olha que lindo, pede-se de novo assim, linda, né? Esse, esse, essa miçanga super duro, se fosse verde ia ficar mais bonito, mas eu não tinha verde Aí eu coloquei a dourada mesmo, tá bom? E fiz uma verde pra gente poder costurar, pra mim costurar com vocês Na Havaiana, lançamento, ó, é, o verde tropical, olha que show essas cores, não tá linda? Então vamos lá, mas eu vou ensinar vocês a fazer essa parte aqui, ó Nós fizemos a trama normal, deixa eu dar mais um Ó, nós fizemos a traminha normal, tá? Deixa eu afastar aqui as miçanguinhas e pra mim olhar como que eu fiz, ó Aí eu saí aqui no, nesse cristal aqui do lado, tá? E vou pegar, acho que eu não peguei, foi os cristais Deixa eu pegar o cristal Então vamos lá Peguei o cristal, tá? E eu vou, é super, isso aqui, pessoal, eu fiz assim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, os cristalzinhos número 6 que eu tenho pra venda Coisa mais linda Tá? Eu vou vender os kits do cristal, o cristal 8 eu já falei com vocês Agora vai ser o cristal 6 e o 4 Ó Deixa eu colocar aqui Aí tô saindo aqui, ó Nesse cristalzinho, não é isso? Aí você vai pegar Agora aqui eu vou fazer com a miçanga Verde Eu já ia pegando a dourada porque eu fiz o chinelo dourado Ó Vocês vão pegar uma miçanga Um cristal 6 Uma miçanga Um cristal 6 E uma miçanga Nessa sequência Tá? Tá saindo aqui do cristal, você volta ao contrário Ó Ficando assim Aí você vai entrar aqui por essa miçanguinha e esse cristal Vai entrar aqui na miçanguinha aqui, ó Ó Viu? Saímos na miçanguinha Ó lá, ó Aí vocês vão passar na agulha, ó Três Seis Três, seis Nove Doze miçanguinhas Tá? Saiu aqui da miçanguinha Passa doze Volta ao contrário aqui, ó Então vão ficar Treze miçanguinhas Ó Uma bolinha assim Aí você vai sair Você saiu aqui dessa miçanguinha Você vai contar aqui, ó Uma Duas Três Quatro Quatro Cinco Seis E na sete, ó Você entra com a agulha Vai entrar na miçanguinha Sete Aí vai ficar Seis desse lado E seis desse Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Aí você vai pegar a agulha Você vai fazer Você vai colocar Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal oito Uma miçanguinha E um cristal seis Assim, ó Nessa sequência Quando sair aqui das miçanguinhas E volta ao contrário Na miçanguinha Sempre vai ser assim, tá? Ó Ficando assim Ficando assim, ó Você vai entrar nesse cristal Na miçanguinha Puxou Vai sair aqui No cristal Oito Saiu no cristal oito Vai pegar Uma miçanguinha Um miçanguinha Tá? Uma miçanguinha Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal seis E uma miçanguinha Ó Vai até o final Tá saindo pra cá Você volta ao contrário Ó Tá vendo? Entra aqui na miçanguinha No cristalzinho seis E na miçanguinha Ó Agora Agora, pessoal A gente vai colocar Doze miçanguinhas Ó Passei doze Três Seis Nove Fica certinho Tá vendo? Doze Vai até o final A linha tá saindo pra lá Você volta ao contrário Ó Pode virar assim Pra ficar melhor Aí tá saindo aqui na base Você vai contar aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tá? Ó Três Seis Puxou E mais uma Pronto Ficando assim Agora você vai pegar Uma miçanguinha Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal seis E uma miçanguinha Assim Tá saindo aqui Tá saindo aqui Você volta ao contrário Ó Viu? Aí você entra aqui na miçanguinha No cristal seis Sai aqui na próxima Miçanguinha Ó Aí você vai fazendo isso Aí você vai fazendo isso Até o tamanho da alta Do chinelo Agora continuando aqui, ó Saímos aqui na miçanguinha É isso O que vocês vão fazer agora? Vai pegar Um cristal seis Ó Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal oito Uma miçanguinha E um cristal V E um cristal V É seis Nessa sequência Tá? Saiu pra lá Você volta ao Viu? Pronto Feito isso Você vai entrar aqui No cristal Na miçanguinha Ai gente Desculpa Ó Vocês vão desmachar Esse aqui pra mim E vai deixar Deixar aqui, ó Que eu tive um pequeno erro Tá? Ó Fiz a argolinha Tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa parte Aqui do cristal seis E o cristal oito Ixi Maria A língua Show aqui na câmera Ó Aí você vai pegar Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal oito Uma miçanguinha E um cristal seis Nessa sequência Tá? Aí você tá saindo Pra cá Você entra ao contrário Ó Ficando assim Entra aqui no cristal seis Na miçanguinha E no oito Ó Puxou Tá? Agora você vai colocar Uma miçanguinha Cristal seis Miçanguinha Cristal seis E miçanguinha Ó Vou sair aqui E aí se ele tá saindo Pra lá Você volta Ao contrário Ó Tá? Chegando aqui Aqui Nós vamos colocar Mais doze Miçanguinhas Ó Entra aqui Chega aqui na miçanguinha Entrou Agora vai passar Doze miçanguinhas Na agulha Passei doze Miçanguinhas Afasta Tá vindo pra cá A linha Você volta ao contrário Ó Tá? Aqui você vai entrar Acho que eu vou colocar Só mais Fazer só mais um jogo Saiu aqui Você vai entrar Um, dois, três Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Puxou Tá? Entra mais uma Pra ficar cedo Do lado de cá Olha lá Fica assim Tá? O que que você vai fazer agora? Esse é o último Por conta que eu tô bordando Um chinelo 33, 54 Se for um 37 Ou um 39 Vai ser maior, tá? Vai colocar um cristal Um cristal seis Uma miçanguinha Um cristal oito Uma miçanguinha E um cristal seis Nessa sequência Tá saindo pra lá Da miçanguinha Você volta ao contrário nela Ó Gente, quem não quiser fazer esse bordado Com cristal Pode fazer com pérola, tá? Fica lindo também Aí você entra aqui no cristal seis Miçanguinha 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 Cristal seis Miçanguinha E miçanguinha Ó Nessa sequência Tá saindo pra cá a linha Você volta ao contrário Ó Tá vendo? Aí você entra aqui na miçanguinha Aí você entra aqui na miçanguinha No cristal seis Na miçanguinha Ó Nós fizemos Para um 33 Para um 33 Nós fizemos Um, dois, três joguinhas Agora são doze miçanguinhas Tá? Aí cheguei aqui Vou colocar as doze miçanguinhas Eu tô usando essa miçanguinha Aqui, ó Tropical Tá? É a miçanguinha tropical Da cor da Havaiana Tô usando essa miçanguinha Tenho pra venda, tá, gente? Deixa eu mostrar a vocês Verde tropical Miçanguinha E cristal tropical Se vocês quiserem Comprar Vocês falam comigo Magnani É a miçanguinha Verde tropical Que eu sei qual é, tá? Ó Vamos colocar doze aqui Eu coloco assim Que eu acho que fica mais rápido Ó Três, seis Três, seis, sete Oito Nove O jeito certo é esse Ó, nove Dez Onze Tá vendo? Você põe a miçanguinha Assim, ó E puxa com esse dedo aqui As bordadeiras em cinco É assim Pronto Tá saindo aqui Você volta ao contrário Ok? E aqui você vai Dar mais umas voltinhas Eu gosto de trabalhar Fazer essas tramas, gente Com a agulha número nove E a linha vinte e cinco Mas essa linha é muito Forte, tá? Eu vou arrematar aqui Meu Aqui próximo da Miçanguinha Porque eu acho que o cristal Corre o risco, né? De cortar a linha Aí você vem aqui, ó Nesse cantinho Dá uns três nozinhos Sua traminha está pronta Linda e maravilhosa Quem não tiver cristal Pode fazer com pérola, tá? E entra aqui nessa Pode entrar aqui nessas Miçanguinhas aqui, ó Só umas duas Esse nozinho aqui Eu gosto de Passar a minha colinha Que eu tenho pra venda Tá? Magnani, você tem o cristal? Tem Você tem a miçanga? Tem Cadê o nozinho aqui? Que eu nem tô vendo ele Aqui, achei Passa uma colinha aí, ó Ela seca transparente Você pode cortar a sua linha Tranquilo Que o seu bordado Não vai arrebentar Aí, ó Olha que show, gente Essa trama Agora eu vou fazer a outra E costurar no chinelo Com vocês Tá bom, pessoal? Fiquei devendo essa parte aqui, ó Esse aqui já tem vídeo E meu WhatsApp Tá na descrição do canal Do vídeo, tá? Tá lá na descrição As mesmas eu vou falar É Trinta e um Nove 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 oito Três nove Oito sete Oito um Tá? Ó Dá pra fazer uma pulseira Maravilhosa Próximo vídeo A costura Tá bom? Tá bom? Tá bom?